A Gafisa tem o prazer de apresentar a você um empreendimento que se adapta a todas as escolhas, especialmente a sua, que traz um novo jeito de morar. Localizada em uma das principais avenidas da Zona Sul de São Paulo, o Choice está a poucos metros do metrô e conta com uma das vistas mais privilegiadas da cidade. Moderno, inspirador e com 12 perfis que se adequam ao seu estilo de vida. Confira! AP Family, pra você que tem uma rotina dinâmica, mas mesmo assim não abre mão dos momentos em família. AP Comfort, feito sob medida pra quem não abre mão de um ambiente confortável e ao mesmo tempo funcional. AP Gourmet, ideal pra quem gosta de se aventurar em novas experiências gastronômicas e precisa de espaço pra criar. AP Chef, pensado nos mínimos detalhes pra oferecer um ambiente perfeito pra quem é apaixonado por culinária e por receber pessoas. AP Friends, pra quem adora receber amigos e familiares pra momentos de lazer e celebração. AP Reserve, ideal pra quem tem uma rotina intensa de trabalho e quer um espaço só seu, onde possa aproveitar os finais de semana e momentos de descanso. O seu espaço pode ser tão versátil quanto o seu estilo. Square Choice Santo Amaro, um novo jeito de morar. A Gourmet, ideal pra quem é a